O senador Fernando Collor vai apresentar as suas sugestões. Vossa Excelência tem a palavra, eminente senador Fernando Collor. Senhor Presidente, Senhor Relator, Senhoras e Senhores Parlamentares, além de propor a reinserção das partes 6 e 7 do relatório, sugeri também a inclusão de novos nomes para indiciamento do núcleo midiático e do núcleo do Ministério Público Federal para envio ao Conselho Nacional do Ministério Público. Para justificar, basta citar trechos do próprio relatório que foi publicado e distribuído, o relatório inicial, pelo senhor relator, antes da retirada daquelas duas partes a que me referi, as partes 6 e 7. Sobre o núcleo da imprensa, parte 6, escreve o relator, aspas, não restam dúvidas de que o jornalista Policarpo Júnior aderiu à organização criminosa de Carlos Cachoeira, colaborando intensamente para o êxito e a continuidade de suas atividades e a impunidade de seus líderes. Registrou também, o senhor relator, as palavras do juiz da 11ª Vara da Justiça Federal em Goiânia, doutor Paulo Moreira Lima, ao decretário à prisão do Carlos Cachoeira, aspas, Os meios de proteção ao esquema criminoso alcançaram a utilização e manipulação da própria imprensa, sempre mediante pagamento. Detectou-se ainda nas investigações, continua o doutor Paulo Augusto Moreira Leite, juiz da 11ª Vara Federal de Goiânia, Detectou-se ainda nas investigações os estreitos contatos da quadrilha com alguns jornalistas para a divulgação do conteúdo capaz de favorecer os interesses do crime. Há provas de que os jornalistas venderam matérias, finaliza o juiz Moreira Lima. Sob o jornalista Policarpo Júnior, o relator disse no seu relatório inicial distribuído e divulgado, Nessa urdida engenharia criminosa, Policarpo Júnior foi um dos profissionais da imprensa mais requisitados pelo líder da quadrilha. É que surge como aviltante da inteligência e da própria dignidade das cidadãs e cidadãos deste país, justificar os cerca de oito anos que sustentam a relação de Cachoeira com Policarpo, apenas com uma singela relação entre fonte e jornalista. Continua o relator. Policarpo Júnior não mantinha com Carlos Cachoeira uma vinculação que se consubstanciava apenas na relação de jornalista e fonte. Estavam unidos em propósitos claros e adrede articulados durante muitos anos. Colaborando intensamente com os desígnios dos que orientavam e conduziam a organização criminosa, Policarpo Júnior não teve qualquer receio de cometer crimes, aviltar o código de conduta dos profissionais jornalistas e macular a ética que orienta o exercício da função comunicativa. Continua o senhor relator. Os diálogos seguintes revelam uma profícua e bem azeitada parceria entre Carlos Cachoeira e Policarpo Júnior. Se era apenas uma relação de fonte e jornalista ou uma cobertura visando assegurar e manter a continuidade e o êxito das atividades criminosas da quadrilha, somente o prosseguimento e o aprofundamento das investigações poderão delinear. E continua o senhor relator. Policarpo Júnior pediu ao chefe de uma organização criminosa a autorização para tornar públicas imagens obtidas clandestinamente de um local de domicílio de um cidadão brasileiro. De posse da fita, Policarpo Júnior passa a pedir autorização de Cachoeira para poder publicar as imagens escolhidas durante vários dias e dar mais substância à matéria sensacionalista e de utilidade pública deveras questionável. Por sua vez, os diálogos revelam que um jornalista pronto a atender aos desejos do chefe da organização criminosa, Em conversa direta, Policarpo pergunta onde Cachoeira deseja que seja publicada uma referida nota. Cachoeira contenta-se com a publicação na coluna Radar Online, mas deseja que seja publicada esta nota na revista. Fecho aspas. Dessa forma, cabe questionar se essas constatações são de fato secundárias, como justificou a relatoria, para retirá-las do documento, apesar da contundência e clareza de sua própria argumentação. A gravidade desses fatos vinculando os setores da imprensa, mais praticamente a revista Veja e seus jornalistas com um crime organizado, é ou não é de interesse da sociedade brasileira. O fato é que, para os negócios criminosos da quadrilha, elas não teriam, esses negócios não teriam prosperado sem a guarida oferecida a ela pelo chamado núcleo midiático, controlado pela editoria da revista Veja e alcolitado pela Procuradoria-Geral da República. Sobre a conduta do Procurador-Geral da República, parte sétima, o relator assim se manifestou. Abro aspas. Apuraram-se fortes indícios de desvios de responsabilidade constitucional, legal e funcional praticados pelo Dr. Roberto Gurgel. O PGR é livre para formar seu convencimento, mas obrigatoriamente. Ele deve tomar uma decisão fundamentada, seja ela qual for. Ele não pode permanecer inerte, obstando o prosseguimento de uma investigação policial. As razões assinaladas pelo Dr. Roberto Gurgel para justificar o sobrestamento da Operação Vegas não se sustentam. Em primeiro lugar, porque simplesmente não exige o Instituto do Sobrestamento de Inquérito Policial. Trata-se de um termo inédito no processo penal brasileiro. Em segundo lugar, porque o PGR não efetuou nenhuma ação controlada. Se os autos da Operação Vegas permaneceram paralisados em seu gabinete, não houve nenhuma ação tão pouco controlada. Em terceiro lugar, ciente de que não estava fazendo nenhuma ação controlada, o Dr. Roberto Gurgel chegou a argumentar que decidiu sobrestar o inquérito no intuito de possibilitar a retomada das interceptações telefônicas e de investigação. Ora, como seria possível se os autos onde se processava a investigação estavam totalmente paralisados em seu gabinete? A suposta falta funcional cometida pelo Dr. Roberto Gurgel consiste, em tese, em uma conduta omissa. Ele é obrigado a tomar alguma atitude. Em hipótese alguma, ele poderia ter sobrestado, leia-se, interrompido a investigação em face da organização chefiada por Carlos Cachoeira. Ao interromper as investigações sobre a Operação Vegas, o Dr. Roberto Gurgel deixou que continuassem as ilicitudes cometidas pela organização criminosa. Seria necessário, nos termos da lei, observar e acompanhar a organização criminosa, visando um momento oportuno mais eficaz de produção de provas. Em outras palavras, o PGR deveria ter tomado pelo menos alguma atitude, qualquer uma. Na espécie, ocorreu justamente a antítese da ação controlada. Com a remessa dos autos à PGR, interrompeu-se totalmente a observação e o acompanhamento da organização criminosa, que estava sendo conduzida pela Polícia Federal ao crivo do Juízo Federal de Anápolis. E, justamente em razão da independência das Operações Vegas e Monte Carlo, o Dr. Roberto Gurgel não tinha ciência da Operação Monte Carlo em 2011, como ele afirma em seu ofício. Ou seja, o PGR mentiu oficialmente ao Poder Legislativo. E continua o relator. Aliás, o Dr. Roberto Gurgel não esclareceu como se deu essa ciência em março de 2011. Ora, se a Operação Monte Carlo era sigilosa e o despacho da decisão judicial que determina a remessa dos documentos ao Procurador-Geral da República, data de 10 de fevereiro de 2012, como ele soube das investigações da Monte Carlo em março de 2011? Palavras do relator desta CPMI. Em nossa avaliação, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, é de fundamental importância que, para reforçar o debate desse tema, valendo reproduzir o trecho de recente artigo do jornalista Paulo Nogueira, ex-editor da Veja São Paulo e ex-diretor de redação da revista Exame e ex-diretor editorial da Editora Globo, façamos sobre essas palavras uma reflexão. Para ele, aspas, é necessário que Policarpo enfrente o mesmo percurso de outros envolvidos neste caso. Ele deve à sociedade e ao jornalismo explicações. Teria sido infame não arrolá-lo. Isso teria reforçado a ideia de que jornalista é uma categoria à parte, acima do bem e do mal, acima da lei. Não existe nenhuma ameaça à imprensa livre, imprensa independente ou imprensa crítica quando os jornalistas são instados a se explicar à justiça. Essa é uma espécie de chantagem emocional e cínica que a grande mídia vem fazendo na defesa de sua própria impunidade e intocabilidade. Todos sabemos quantos horrores e desatinos editoriais são cometidos sob o escudo oportuno da imprensa crítica. Nos países desenvolvidos, o quadro é outro. Palavras de um jornalista. Ocorre que Policarpo Júnior, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, não estava sozinho. Outros jornalistas e dirigentes da revista Veja também estão embrenhados na rede criminosa deste braço da organização. E, por isso, pedi aqui, na sugestão da reintrodução no texto final do relatório da CPMI dos capítulos 6 e 7, que sejam indiciados os senhores Roberto Tivita, cabeça do grupo midiático e mente pensante ordenadora das diretrizes, Eurípides Alcântara, porta-voz da direção e coordenador dos trabalhos jornalísticos, Lauro Jardim, responsável pela organização criminosa para plantar notícias e informações de seu interesse. Como a V. Exª tem várias inscrições aqui, eu vou, então, conceder o tempo para a V. Exª terminar integralmente o trabalho de V. Exª. São das inúmeras inscrições de V. Exª e assim fui orientado pelo senador Vital do Rego Filho. Então, o tempo de V. Exª, ainda que vai esgotar agora, eu vou conceder o tempo necessário para o término da leitura do relatório de V. Exª. Muito obrigado, V. Exª. Foto de V. Exª. Então, repetindo, Lauro Jardim, responsável dentro da organização criminosa pela parte de plantar notícias e informações de seu interesse. Hugo Marques, citado nos diálogos por integrantes da organização criminosa e um dos principais operadores de matérias falaciosas para vender escândalos de cunho político fabricados pela Veja. Rodrigo Rangel e Gustavo Ribeiro, operadores diretos de Policarpo Júnior em Brasília, com atuação de campo em negociatas envolvendo informações, dossiês e interceptação de documentos sigilosos para alimentar suas matérias, como ocorreu com os inquéritos das Operações Vegas e Monte Carlo, vazadas pelo Ministério Público Federal, em que os dois foram os receptadores. Da inclusão de novos nomes na parte 7, o Procurador-Geral da República e a Operação Vegas da Polícia Federal. Além da desabonadora conduta do Procurador-Geral da República, especificamente contra a Operação Vegas, é fato que outros personagens do Ministério Público colaboraram diretamente com ele no cometimento de crimes de prevaricação, improbidade administrativa e, mais grave, crime de responsabilidade. Além disso, no curso dos trabalhos da CPMI, por iniciativa própria, por meio de requerimentos com base na Lei de Acesso à Informação, nos foi possível constatar irregularidades outras cometidas por demais integrantes do Ministério Público. São eles, Cláudia Sampaio Marques, a quem peço também o indiciamento, subprocuradora-geral, esposa de Roberto Gurgel e sua Manus Longa, em ações ou inações por ela praticadas. Teve participação no engavetamento do inquérito da Operação Vegas e mentiu ao declarar à imprensa que a paralisação das investigações cedeu em comum acordo com o delegado da Polícia Federal, Raul Alexandre Marques, que a desmentiu categoricamente em depoimento secreto na CPMI e que, no dia seguinte, a Polícia Federal publicou uma nota oficial corroborando integralmente as palavras do delegado Raul Alexandre Marques de que não havia solicitado absolutamente nada em termos de sustação do inquérito Vegas, que estava com a Procuradoria-Geral da República, mais especificamente nas mãos da subprocuradora Cláudia. O outro procurador, peço o indiciamento, Alexandre Camanho de Assis, procurador e presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, conhecido como o factóton do Sr. Roberto Gurgel. Em Brasília, todos o conhecem como tal. Teve ativa participação no vazamento dos autos dos inquéritos das duas operações da Polícia Federal à revista Veja, em março deste ano, além de ter descumprido a Lei de Acesso à Informação ao não responder aos requerimentos que lhes foram endereçados. Leia Batista de Oliveira, procuradora no Estado de Goiás, que, juntamente com os procuradores Alexandre Camanho e Daniel Rezende Salgado, foram os responsáveis, a mando do Sr. Roberto Gurgel, pelo vazamento dos inquéritos das Operações Vegas e Monte Carlo à revista Veja, no dia 2 de março de 2012, em Brasília. Além disso, a Procuradora também mentiu e omitiu informações quando disse o depoimento na CPMI. É importante frisar que ela mentiu aqui, sentada ali naquela cadeira, quando foi ouvida por esta CPMI. Sr. Daniel Rezende Salgado, procurador no Estado de Goiás, é também corresponsável pelo vazamento aos jornalistas da Veja dos autos dos inquéritos das Operações Vegas e Monte Carlo sob segredo de justiça ocorrido em Brasília, no dia 2 de março de 2012. São esses, presidente, são essas sugestões que eu trago à apreciação do Sr. Relator, solicitando a ele que reavalie a decisão tomada de retirar do seu relatório as partes 6 e 7, que são de fundamental importância para que nós extirpemos de uma vez por todas esse mal que existe da imprensa querendo pautar as atividades desta Casa e da Procuradoria-Geral, amedrontando certos integrantes desta Casa com ameaças, com os inquéritos que ele coloca lá na sua estante, inquéritos esses que têm pessoas incluídas com prerrogativas de foro, com ameaças e chantagem. Eu não tenho nenhum receio, como senador da República, de dizer aqui ao Sr. Presidente desta sessão e às senhoras e os senhores parlamentares que o Sr. Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel Santos, é um prevaricador e um chantagista, que ele montou um núcleo criminoso dentro da Procuradoria-Geral da República, maculando uma instituição para nós tão cara como o Ministério Público, criado com tanta ênfase e com tanta crença no futuro trabalho que prestaria a partir da Constituição de 1988 e que ele vem desmerecendo em todos os momentos, em todos os instantes, a função que ele vem exercendo. Eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que a subprocuradora Cláudia é uma mentirosa. Ela mentiu ao afirmar que a Polícia Federal pediu a ela que sobrestasse, que não desse andamento ao inquérito da Operação Vegas. Eu não tenho dúvidas nenhuma de afirmar que a Procuradora Leia mentiu diante dessa CPMI quando prestou aqui o seu depoimento. Eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que o Sr. Policarpo Júnior é um criminoso. Eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que a revista Veja, ela mente, ela comete as maiores barbaridades, como recentemente disse, com a matéria de capa que publicou, que havia colhido uma matéria exclusiva, vendendo aos seus possíveis leitores a ideia de que ela havia entrevistado o Sr. Marcos Valério. E aqueles que se deixaram enganar e compraram esta revista verificaram que não se tratava de uma entrevista, mas sim, segundo a Veja, posteriormente, da coleta de informações obtidas aqui e acolá de amigos e de pessoas que, com o Sr. Marcos Valério, confabularam ou conversaram. E hoje, mais precisamente hoje, nós verificamos que não foi nada disso. Não teve entrevista nenhuma, por isso que ela não mostrou a entrevista. Não teve gravação nenhuma, por isso que ela não mostrou a gravação. Não teve filmagem nenhuma, por isso que ela não mostrou a filmagem. Porque essas informações que ela publicou, ela obteve pelo vazamento criminoso patrocinado pelo Sr. Procurador Roberto Gurgel Santos, que mandou vazar a Veja aquelas informações fruto de um depoimento tomado pela sua esposa Cláudia, subprocuradora Cláudia, uma outra procuradora, no final de setembro deste mesmo ano. E, em seguida, ao vazamento, a revista Veja faz aquela divulgação. E hoje, um periódico lá de São Paulo demonstra isso mais do que claramente. Por isso, eu solicito, de uma forma ingente, para que o Sr. Relator reflita da importância de se restabelecer o inquérito original distribuído e divulgado por ele próprio. O que eu li aqui não são palavras minhas, fora esse final, que é o fechamento que eu estou dando às sugestões que apresentei, mas tudo o que aqui eu li foi o Sr. Relator, com a sua equipe técnica altamente especializada, que incluiu no relatório. Não é possível que, depois de seis meses de tantos estudos, de tantas investigações, ele tenha colocado isso no papel e que, em apenas oito dias, do momento da divulgação e distribuição desse relatório e o momento em que foi lido o relatório com a retirada dos capítulos seis e sétimo, tenha havido alguma mudança tão radical de conceituação do que significa crime, do que se considera chamar prevaricação. É algo estranho o que ocorreu nesses oito dias. É algo que precisa ser respondido à sociedade brasileira e a cada um de nós que indaga. Mas, meu Deus, o que houve? O que aconteceu? O que motivou essa retirada intempestiva desses capítulos tão bem elaborados? Só no núcleo midiático, 320 páginas demonstrando o Sr. Policarpo Júnior como bandido e criminoso. E mais 120 páginas da Procuradoria-Geral demonstrando a prevaricação e a chantagem do Sr. Roberto Gurgel Santos. Era essas as minhas sugestões. Agradeço a V. Exª a generosidade do tempo que me foi concedido e a minha solicitação veemente para que o Sr. Relator faça constar do seu relatório final, reincluindo os capítulos seis e sete do seu relatório original. Muito obrigado, Sr. Presidente.